A natureza do mar, a maria de um luar, que desde me faz lembrar. Recordou-te o lindo olhar, muito doce a me pisar, com o canto ver o amar. Só ficou da felicidade, a tristeza de uma saudade, nada mais que o vai lutar, dentro do meu coração, fez toda a velha paixão. Hoje na alma vazia, tenho a imensa nostalgia, de quem não tem alegria. A natureza do mar, que desde me faz lembrar. A natureza do mar, que desde me faz lembrar. A natureza do mar, que desde me faz lembrar. A natureza do mar, que desde me faz lembrar. A natureza do mar, que desde me faz lembrar. A natureza do mar, que desde me faz lembrar. A natureza do mar, que desde me faz lembrar. A natureza do mar, que desde me faz lembrar. A natureza do mar, que desde me faz lembrar. A natureza do mar, que desde me faz lembrar.